Salve rapaziada, Yuki na voz. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer uma sense atualizada pra vocês. Eu deixei a sensibilidade no extremo e mano, ficou muito boa rapaziada, muito boa mesmo. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho que é muito importante rapaziada. Se vocês quiserem ficar por dentro de tudo, é só ativar o sininho. E não se esqueçam também de me seguir no Instagram, se vocês quiserem tirar uma dúvida, é só ir lá, pivete. Vamos falar sobre essa sensibilidade, é uma sensibilidade muito alta que você estava me pedindo, Yuki, traga uma sense muito alta. Então hoje eu estou trazendo uma sense muito alta pra vocês, dar aquele capinha, ter aquela movimentação e botar um giro super rápido rapaziada. Ah, e nesse vídeo também rapaziada, eu vou responder algumas perguntas que muitas pessoas ficam me perguntando. Yuki, eu não tenho ruta, eu posso usar essa sensibilidade no Vemos Pro? Rapaziada, eu já avisei em vários e vários vídeos pra vocês que o Vemos, ele tá dando blacklist, então não é melhor arriscar ficar usando pra você depois ficar aí nos comentários. Ah, Yuki, eu tomei o blacklist, não consegui jogar ranqueada com meus amigos, então eu vou dar três alternativas pra vocês. A primeira é o que? Usar o Vfone, porém o Vfone, ele só funciona em celular de 64 bits, então pra quem tem celular 32 bits não vai funcionar. Ah, mas Yuki, qual é a outra alternativa? Usar o Free Fire da Huawei, porém o Free Fire da Huawei, ele só pega a conta Facebook, ele tem uma sensibilidade muito boa, muito boa mesmo rapaziada. Tipo, é muito gostosinha no azeite, tá ligado? É nível emulador. E a outra alternativa é o que? Você usar é um aplicativo que ele muda a resolução sem precisar de ruta, eu esqueci o nome dele, mas é um sei o que, Slave lá, um negócio assim. Mas eu acho que vocês já sabem, né? Essa é a alternativa pra vocês usar a resolução, uma resolução alta pra ter uma sensibilidade muito boa. Eu só não trago esse aplicativo aqui rapaziada, porque no meu aparelho não funcionou, não sei porquê, ou pode ser outro método diferente, mas no meu não funcionou. Agora em celular da Xiaomi, eu vi muita gente fazendo, tem um amigo mesmo que ele usa no celular dele, que é da Xiaomi, e funciona de boa. Eu achei que ele tinha até ruta no tempo que ele perguntou porque a minha mira não fica tremendo. Aí eu falei, rapaz, eu tô usando o GLTOS aqui, aí ele achou que ele tinha ruta, né? Só que ele liberou essa opção lá nesse aplicativo aí, que eu falei ainda agora, que eu nem sei o nome dele direito. Mas eu só sei que dá pra mudar a resolução com ele sem precisar de ruta. Mas é como eu falei pra vocês rapaziada, só tem essas três alternativas pra você ter uma sensibilidade muito boa. Eu passei a semana toda, rapaziada, procurando rum pra o Vemos Pro, pra ver se dá blacklist, e todas as rums que eu testei, o jogo fica saindo. Só funciona também aquela rum lá de 32 bits, o Android 7.1, e ainda tá dando blacklist. Eu testei várias vezes numa conta, que eu tenho uma conta de boteco lá, e tipo, tá dando blacklist. Então, eu sei que muitas pessoas estão desanimadas, né? Porque gostam muito de jogar no Vemos, mas é isso, rapaz, eu não tenho o que fazer. É melhor nós esperar um pouco, né? Já aconteceu isso, como eu falei pra vocês, da Garena, dessas blacklists. E tipo, tá dando blacklist até quem não usa nada, que eu vi um inscrito meu lá no Instagram, veio falar bem assim, e o que é? Eu tomei blacklist, e eu perguntei a ele, né? Você tomou blacklist por quê? Ele falou, não, mas eu não usei nada. Não sei se ele usou, né? Porque tem pessoas que mentem, usa alguma coisa, e fala que não usou. Então, eu não sei, né? Não vou julgar o carinha, né, velho? Mas tipo, é melhor pra vocês não usar o Vemos agora. Faça o que eu tô falando, baixe o Free Fire da Huawei. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pra vocês usarem esse Free Fire, porque tá muito bom, entendeu? Tá muito gostosinho. Vocês estão vendo aí, eu tô usando esse Free Fire. O único problema dele é só que não pega conta Google, eu fiquei triste por causa disso. Mas de resto, é um Free Fire que, mano, tá salvando muita gente aí. Até se você entrar na loja da Huawei lá, que você tem como baixar o aplicativo da Huawei, pra você poder ficar atualizando o Free Fire por lá, tem como baixar. Eu vou deixar o link na descrição, pra vocês baixarem o aplicativo da Huawei, pra vocês baixarem o Free Fire. E lá, os comentários é tudo bom, os caras ficam falando, ah, esse Free Fire é mil vezes melhor que o Free Fire da Play Store, melhor que o Free Fire Max. Isso realmente é. Eu vou trazer a sensibilidade pro Free Fire Max, eu já trouxe uma sensibilidade sem usar nada e ficou muito boa mesmo. Mas eu vou trazer outra sensibilidade pra vocês. Em questão da sensibilidade com o Rote, é muito melhor, porque você deixa a sensibilidade igual o iPhone, tipo, joga o jogo a 60 FPS, a mira não treme, entendeu? E mesmo você com celular Android bom, a mira ainda treme. Você vê, eu tenho um celular bom, meu celular é perfeito pra jogar. Porém, ainda treme a mira, se eu não usar o Geltos, tá ligado? Agora vocês prestem atenção, que eu vou passar a sensibilidade pra vocês. Na geral, vocês vão colocar 80%. Red Dot, vocês vão colocar 70%. 2x, vocês vão colocar 90%. E 4x, eu sempre deixo 100%. A DPI que eu estou utilizando, que vocês estavam me pedindo, E eu que trago uma DPI alta é 1.350, mano. 1.350, essa sensibilidade. A única coisa que eu vou mostrar pra vocês é a resolução e a resolução do Geltos. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá. Então, rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês a resolução que eu uso aqui no Free Fire da Huawei. Eu vou trazer outro vídeo depois, trazendo a resolução no Free Fire Max. E depois, eu vou tentar trazer no Free Fire normal também, Que eu sei que muitas pessoas jogam no Free Fire normal. Porém, como eu falei pra vocês, o Free Fire Max tem uma sensibilidade melhor E a otimização é bem melhor. Então, vamos lá. Vou entrar aqui no Free Fire da Huawei. Lembrando, vocês tem que deixar essa opção aqui marcada, Porque se você deixar manual, não vai funcionar. Porque tem muitas pessoas que marcam tudo aqui, entendeu? E deixar assim, mas não vai funcionar. Você tem que estar nessa opção aqui. Aqui, eu deixei aqui no 107%. Por que 77%? Porque se eu aumentar mais, tipo, deixar aqui, olha. No meu celular vai rodar de boa. No meu celular ainda consigo aguentar no 200%. Mas vai ficar uma sensibilidade muito alta, tá ligado? E tipo, vai dar queda de FPS. Então, nessa resolução aqui, no 107%. Deixa eu colocar aqui. Vai. Rapaz. Aqui no 107, ficou perfeita. Não estava passando da cabeça tanto, nem mais estava passando pouco. Porém, não estava pinando. Esse é o motivo de eu deixar nessa resolução. E agora, eu vou mostrar a resolução que eu uso pra vocês. Então, a resolução que eu uso, rapaziada, é essa resolução aqui. Que é 1440x2960. Vocês vão colocar aqui 1440x2960. A DPI, rapaziada, eu não mudo aqui, entendeu? Eu deixo aqui, mas eu mudo por aqui, olha. Na menor largura. Eu vou aqui e coloco 1350, como eu falei pra vocês, né? 1350. Como vocês podem ver, rapaziada, essa sense aqui tá muito boa, velho. Olha isso. Não tá passando tanto na cabeça. E tipo, não tá pinando também, entendeu? Aquela sense que fica pinando na cabeça. Essa sense aqui, mano. Quando gruda, é 3.000 capas, velho. Olha isso, velho. Sense perfeita, velho. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E tamo junto. E é nóis, os mitos. Fui. E é nóis, os mitos.